Olá, bom dia. Novo ministro da saúde, Nelson Teich, defende enfrentamento ao coronavírus de forma técnica e científica. Trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores começam a receber o auxílio emergencial de 600 reais. Veja também, a Anatel proíbe empresas de telefonia de cortar serviços de clientes com contas em atraso. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O novo ministro da saúde, Nelson Teich, toma posse hoje. A TV Brasil vai transmitir ao vivo a cerimônia a partir das 11 horas da manhã. Nessa quinta-feira, Teich defendeu o enfrentamento ao coronavírus de forma técnica e com base na ciência. E destacou o alinhamento com o governo federal para definir políticas de combate à doença. O presidente Jair Bolsonaro apresentou no Palácio do Planalto o novo ministro da pasta, Nelson Luiz Teich. O novo ministro da saúde disse que não se pode colocar saúde e emprego em lados opostos. Teich afirmou que é preciso entender o coronavírus e que todas as medidas serão tomadas com base na ciência e em dados técnicos. A gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento. Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. Nelson Teich é oncologista e empresário e doutor em ciências da saúde pela Universidade de York do Reino Unido. Existe um alinhamento completo aqui entre mim e o presidente e todo o grupo do ministério. E que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal. E a gente trabalha pelo país e pela sociedade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que sempre defendeu a vida e o emprego, nunca de forma isolada. E espera que o país alcance a normalidade. O governo não abandonou, em momento nenhum, os mais necessitados. E o que eu conversei com o doutor Nelson é que, gradativamente, nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. Bolsonaro ressaltou que Teich já começa o processo de transição, que gradualmente vai servir para redirecionar a posição não apenas do presidente, mas dos 22 ministros do governo. Todos os ministros estão envolvidos na mesma causa, sem exceção. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil ultrapassou a marca de 2,5 milhões de empregos preservados pela MP 936. De acordo com o presidente, todos esses trabalhadores vão receber, a partir de maio, o benefício emergencial para garantir a renda no caso de redução de jornada ou suspensão do contrato. E finaliza dizendo que a saúde e emprego caminham juntos. E o Ministério da Saúde habilitou mais 82 leitos de UTI e 10 de enfermaria para pacientes graves de coronavírus e abriu chamamento público para empresas interessadas em fornecer testes da Covid-19. Vamos falar sobre esse assunto agora com a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Esse chamado público prevê a compra emergencial de 4 milhões de testes do tipo RT-PCR. Esses testes servem para identificar a Covid-19 logo no início, nos primeiros sintomas que aparecem, também aqueles pacientes mais graves que estão internados no hospital. Até o momento, quase 2,5 milhões de testes rápidos foram distribuídos para os estados. E as empresas interessadas em participarem desse chamamento público devem procurar o Ministério da Saúde e enviar a proposta até o final do dia de hoje. Em outra frente, o Ministério da Saúde habilitou 82 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria voltados exclusivamente para pacientes com a Covid-19, com coronavírus. Pacientes em estado grave, principalmente. Essa medida contempla os estados do Espírito Santo e também São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, são mais 302 leitos disponíveis para o país só nessa semana. E é mais um esforço do governo federal nesse momento de enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio. E o Brasil registra mais de 30 mil casos do novo coronavírus e 1.924 mortes. São Paulo se mantém como estado mais afetado pela Covid-19, com 11.568 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Amapá, Distrito Federal e Roraima. As sete unidades da federação estão em estado de emergência, ou seja, precisam redobrar os cuidados por estarem 50% acima da incidência nacional de casos de coronavírus. E até o dia 24 de abril, 3.291 médicos devem começar a reforçar o combate à Covid-19 em 1.202 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, além dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Eles foram contratados dentro do projeto Mais Médicos para o Brasil. E começou a segunda etapa de vacinação contra a gripe. E nesta fase estão povos indígenas, doentes crônicos, profissionais de transporte coletivo e portuários. Este motorista se antecipou. Como tinha de pegar a estrada, tomou a vacina contra a gripe em São Paulo nesta quarta-feira. Falar para os motores de caminhão que é muito importante tomar essa vacina para prevenir essas gripes aí. E para a gente, principalmente, que somos caminhonetes que rodamos aí o país inteiro aí, de estado em estado. Nesta segunda etapa de vacinação, que começou nesta quinta-feira, estão incluídos, além de grupos como doentes crônicos, povos indígenas e a população carcerária, caminhoneiros profissionais de transporte coletivo e portuários. A vacina pode ser tomada em qualquer serviço público de vacinação, como postos e unidades básicas de saúde. É uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição, foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação. Uma recomendação é que os caminhoneiros profissionais de transporte coletivo e portuários apresentem algum documento que identifique a categoria em que atuam. Pode ser carteira de trabalho, documento de habilitação ou uma inscrição como sócio de sindicato de transporte. De passagem por Brasília, seu Cristóvão vai aproveitar para se imunizar. Caminhoneiro há 40 anos, ele conta que não perde as campanhas de vacinação contra a gripe. É, todo ano eu vacino, que eu acho importante, né, porque a necessidade está na estrada também, viaja muito, né, então tem que vacinar. Eu acho importante, sim. Segundo o Ministério da Saúde, até o último dia 13, mais de 90% dos idosos já se vacinaram contra a gripe. Para este grupo, a vacinação começou no fim de março. A campanha deste ano termina em 22 de maio. Trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais começam a receber o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 20 milhões de pessoas já estão habilitadas a receber o benefício. Cerca de 9 milhões de pessoas do Grupo 1, que reúne os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS, já estão habilitadas a receber o auxílio emergencial. A expectativa é que nesta sexta-feira o dinheiro comece a chegar aos beneficiários, principalmente aos que têm conta na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Com este número, nós vamos alcançar um número próximo de 20 milhões de pessoas que já estão habilitadas, uma boa parte delas já recebeu. E até sexta-feira, a maior parte dessas 20 milhões de pessoas já terá acreditado esse recurso. O auxílio emergencial vai beneficiar pessoas como a manicure Eliane de Oliveira, que viu o trabalho diminuir com a pandemia do novo coronavírus. Como é que uma pessoa autônoma que não tem renda, não tem nada, é as clientes que eu atendo sempre, estão tudo em casa com medo desse coronavírus e eu vou fazer o quê? Estou contando que essa ajuda do governo eu vou conseguir cair na minha conta, já me cadastrei, vou esperar, estou com fé que vai dar tudo certo. E durante a pandemia, as empresas de telefonia estão proibidas pela Anatel de cortar os serviços de clientes com contas em atraso. Malu é conhecida como a vovó blogueira de Brasília. Suas ferramentas de trabalho são o computador e o celular. O coronavírus espantou as parcerias e o dinheiro que recebia. Para se alimentar, vem usando poupança e conta com a ajuda de amigos. Ela não recebe aposentadoria. Resultado, as contas estão atrasadas. Sobra apenas a esperança de que a internet e o telefone não sejam cortados, pois precisa para manter o blog no ar. Eu trabalho com internet, eu trabalho pelo celular, eu trabalho pelo computador e infelizmente a minha conta está atrasada, assim como eu imagino que é a conta de 90% da população brasileira. É muito difícil essa questão da gente ficar sem telefone nesse momento de dificuldade, nesse momento que a gente tem que ficar trancafiado em casa. Ciente da situação econômica difícil de milhões de brasileiros, a Agência Nacional de Telecomunicações decidiu não interromper os serviços de telefonia fixa e móvel durante a pandemia. Ou seja, consumidores inadimplentes não vão ficar sem internet, celular e WhatsApp. E a Anatel deu um prazo de até 24 horas para as operadoras reestabelecer os serviços já interrompidos pela falta de pagamento. A empresa que não cumprir a decisão terá que pagar multa diária de 50 mil reais. A medida é um alento para a Laís, que é dona de um salão de beleza, fechado nesse período por falta de clientes. Para ela o telefone é fundamental para a manutenção do negócio após a quarentena. Isso veio uma boa hora, né? Porque nesse momento nós estamos com dificuldade para pagar nossas contas, né? E muitas pessoas não têm mesmo de onde tirar como pagar e precisam estar se comunicando com as outras pessoas. No mês de março, houve alta nos preços de legumes, frutas e verduras devido ao período chuvoso e também à situação do coronavírus. O levantamento foi feito pela Conab. O Boletim de Comercialização de Frutas e Hortaliças apontou que logo nas primeiras semanas de março, houve uma corrida aos mercados com medo do desabastecimento. Ainda de acordo com a pesquisa, dias depois, o fluxo de compras caiu, repercutindo na produção e na comercialização. De acordo com a análise, o maior aumento no preço da batata foi de 29%, o do tomate de 44%, o da cenoura chegou a 52%. Já a alface teve queda de até 15%. Em relação às frutas, a laranja e o mamão chegaram à marca dos 35% e a melancia 65%. Nos entrepostos pesquisados, houve queda no preço da maçã, de até 7%. A Conab espera que para o mês de abril, haja uma melhora nos preços, pela maior produtividade e pelo aumento da comercialização. Destaco que as centrais de abastecimento brasileiras estão em pleno funcionamento e adotaram diversas medidas de controle sanitários para a segurança na prevenção ao coronavírus, com o objetivo de assegurar à população o acesso aos mais variados produtos, não havendo indícios de desabastecimento de hortifrutis no país. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Mais ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.